Fala malucos! Tudo na paz? Bem-vindos ao canal! Hoje nós vamos tunar esta belezinha aqui, o Sultan Classic! Sultan Classic baseado em duas lendas do automobilismo no Lancer Evolution, bem pouquinho aqui na frente, né, Evolution 5, e todo o resto do carro baseado no Subaru Intensa. É isso mesmo. Eu até deixei ele aqui do lado do outro Sultan, do Sultan normal, vamos dizer assim, que também era baseado nesses dois, tá? Mas esse daqui é praticamente uma cópia do Subaru. Eu vou mostrar pra vocês aqui onde é que a gente compra. Esse é um carro que eu sempre quis ter, mas na verdade nunca tive coragem de pagar o preço cheio dele. Ele entrou em promoção essa semana, então eu aproveitei pra comprar e, pessoal, nós vamos mexer nele juntos, tá? Eu já dei uma olhada por aí, eu vi que ele tem a estampa de Rally, pessoal, exatamente a estampa clássica do Subaru de Rally. Então eu, num primeiro momento, tô querendo montar ele de Rally, que eu acho que é essa daqui, tá? Mas esse carro tem tanta personalização que eu acho que depois eu vou trazer algum outro vídeo dele no canal com alguma outra customização, beleza? Então eu já vou colocar essa daqui e eu já vou direto nas cores aqui e vou fazer ele azul, né, galera? Esse primeiro vai ter que ser o clássico de Rally. Bom, já pintei ele aqui da cor que eu tinha em mente, que é o azul, né, padrão, com um perolado do Ultra. Nossa, ele já tá lindo só assim, né? E vamos customizar. Quem não conhece esse carro aqui, né, galera? Se você é fã de carros, de corrida, de uma maneira geral, esse carro aqui é icônico. Vamos lá, freios de corrida, para-choque, vamos ver o que a gente tem. Turismo, rua, legal. Tá, GT, GT MK2. Esse para-choque aqui parece mais se você montar ele igual o Lancer, né? É, vamos montar ele com o... com o rua ou com o Drift aqui? Acho que vamos montar ele com o rua. Vamos lá, para-choque traseiro. Tô empolgado aqui, galera, fazendo esse carro. Vamos lá. Fazer aqui, ó. GT. Beleza, motor é seu nível 4, escapamento. Vamos colocar o maior que tiver aqui, né? Vamos ver... Não, duplo não, duplo não. Vamos... Vamos no cromadão aqui, ó. Cano grande cromado. Faróis. É, moldura plástica, moldura primária, secundária, carbono. Não sei, será que eu deixo assim ou deixo no escuro? Vamos deixar escuro, acho que fica mais agressivo, né? Capô. Carbono? Não, nada de carbono. Opa, a saída aqui do Subaru. Vamos ver o que mais a gente tem. Esse aqui já parece mais com o Lancer, né? Nossa, vai ser esse aqui, GT. Certeza. Vamos só dar uma olhada nos outros, né? Ver se tem alguma... Não, vai ser aqui lá mesmo. GT. Meu Deus, tá ficando muito top. Luzes, farol dele amarelo. Tem o Xenon. Tem o branco. Puta, carro de rali, normalmente a luz é amarela, hein? Deixar pra fazer isso aqui por último. Estampas já vimos. Placa amarela no preto. Pintura, já vimos. Teto. Teto secundário, carbono, adesivo. Não, nada no teto. Acessório do teto. Spoiler. Aqui o adesivo, certo? Tá. Scoop. Puxa, mas tem que escolher ou o scoop ou o adesivo. Não dá pra colocar os dois. Putz, que pena, hein? Hum, agora eu não sei. Qual que eu deixo? Eu acho que eu vou de... Eu vou de... Vou de adesivo, né? Vamos de adesivo aqui. Saias. Tá. Aqui, rua, GT. Ah, já colocamos várias peças GT. Vamos colocar GT aqui também. Spoiler. Isso aqui é spoiler do imprensa GT também, né? O original é nem do STI. É do GT esse daqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Se a gente encontrar algo bem legal. Tá, opa. Ixi, acho que vai ser esse aqui, hein? Qual que é a diferença do carinha MK1 pro carinha MK2? Devo tá cego, não tô vendo aqui. Esse aqui é de carbono. Não, vamos no... Vamos nesse aqui. Na MK1. Suspensão. Opa, desceu demais, hein? Desceu demais. Calma aí. Aqui é o original. Beleza, beleza. Aqui acho que já tá demais. Vamos nessa daqui de rua. Vamos na de rua. Transmissão de corrida. Porta-malas. Cor secundária. Ah, não. Beleza. Não vou mexer. Turbo. Galera, vou escolher as rodas, mas vocês já sabem, né? Rodinha dourada, com certeza. Pessoal, dá até um corte aqui na gravação. O modelo da roda que eu escolhi vai ser a S-Racer, tá? Vou estar deixando aqui uma imagem pra vocês darem uma olhada. Eu acho que é a roda mais parecida, tá? Que eu encontrei aqui pra deixar esse carro no estilo Rally. Vamos ver o resto aqui. Vamos lá. Janela, não. Vai ficar sem filme. Spoiler de janela. Ah, aqui em cima. Olha só. Vamos ver se tem alguma coisa legal. Na verdade, não curti muito não, mas talvez esse aqui, né? Será que fica mais agressivo? Não sei, hein? Ou deixa sem nada? Vamos... Vamos deixar sem nada, tá? Deixar sem nada. Bom, então agora a gente volta nos faróis. É... Luzes, né? Desculpa. Luzes. Será que eu coloco o farol amarelão aqui, de Rally? Acho que eu vou deixar a luz branca mesmo, né? Vamos deixar a luz branca e ver como é que fica. Pessoal, hora de colocar esse bichão aqui na rua. Vamos que vamos. É, pessoal. Carrinho legal, viu? Bonito. Antes da gente dar uma volta aqui e fazer uma avaliação, não esquece de dar um curtir, beleza? E se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, tá bom? Bom, tava dando uma voltinha aqui, coloquei ele até na estrada de terra pra ver qual é que é. E vamos às considerações, tá? Primeiro eu queria só listar um... Não que é um ponto negativo, né? Mas acho que uma coisa que poderia ter nesse carro, já que ele tem essa estampa, já que você consegue fazer igual o carro de Rally, seria a opção de colocar banco concha, né? Eu acho que seria interessante. Igual o Sentinel normal, sem ser esse daqui que é o Classic, né? Mas tirando isso, vamos lá. Primeiramente, eu sempre analiso o som, né? E o som desse carro... Opa, me fechou. O som desse carro aqui, eu não vi em nenhum outro carro, tá? Então, eu vou até ficar em silêncio aqui pra vocês ouvirem, mas ele tem aquele mesmo barulho do Subaru original, tá? Então, dê uma olhada aqui, ó. Tá? Então, assim, eu achei isso bem legal, né? Tem um som único, pra mim isso é um ponto positivo. Beleza? Sobre a beleza, né? Do carro, vamos dizer assim, sobre o design. Cara, eu achei muito legal, tá? Ele é muito parecido com o Subaru. Igual eu falei, ele tem partes de Subaru, que é a grande parte aqui, né? A grande maioria do carro. E a parte da frente tem um pouco de Evolution 5, de Lancer Evolution 5. Mas como eles fizeram aqui essa estampa, né? Essa pintura, fica muito parecido com o Subaru de Rally, tá? Então, eu gostei bastante. Beleza? Agora, sobre o desempenho. Pelo que eu pude ver aqui, que eu tava dando uma andada, é... De curva, ele é muito bom, tá? Ele é um carro 4x4, caso vocês não saibam, tá? E de curva, aparentemente, ele é muito bom. Na terra, mais ou menos, né? Eu coloquei ele na estrelinha de terra, mas, enfim, acho que esse carro aqui, apesar de ter o apelo de Rally, é mais pra andar no asfalto mesmo, tá? Ele é bem legal de curva. E de desempenho, né? De aceleração, de velocidade final, tem o seguinte. De aceleração, ele é muito bom. Tá, vamos até sair aqui em parada pra vocês verem. Então, você vê que ele derrapa pouco, porque é 4x4. E a aceleração é super boa, como vocês estão vendo. Porém, a velocidade final dele... A gente já deve estar na velocidade final, inclusive. Que é... 100 milhas, quer ver? Ó, 100, 100 e pouco, porque a gente tá na descida. Opa! Deu uma perdida aqui. Acho que atropelei alguém aqui, hein? Nível de estado ambiental subiu. A velocidade final dele não é tão alta, tá? Assim, não é que ele é lento. Porém, não vamos esquecer que a gente tá pagando mais do que um milhão de dólares no carro, né? Então, a gente espera uma performance agradável, tá? Mas a aceleração dele é muito boa. E a barrinha de tração dele aqui no game é o máximo, tá? Então, isso é uma coisa também bem legal. Agora, aquela grande pergunta, né? Vale a pena comprar? Bom, seguinte. Esse carro aqui tá na categoria esportivos, tá? Então, parece que tudo que a Rockstar não sabe onde coloca, ela coloca no esportivos, né? Então, pode ser sedã, pode ser compacto. Põe esportivos. O que acontece? Aquela velha situação, né? No esportivo tem muita coisa que anda muito bem, né? E que, às vezes, nem custa tanto dinheiro, tá? Então, assim, comparando com outros esportivos, esse carro aqui custa mais do que um milhão de dólares, ou seja, mais do que carro super, né? Do que alguns carros super. Acaba não tendo custo-benefício muito bom, tá? Então, na questão financeira, talvez não seja o melhor negócio. Porém, não é igual eu rasguei elogios até agora. É um Subaru, né? Eles conseguiram fazer extremamente parecido, com som único, com a pintura que remete ao carro de corrida, campeão, né? Sete vezes campeão de rali. Então, por esse motivo, se você é um aficionado por carro, se você gosta de carro, né? Você vai querer ter um desse. Independentemente de custar um milhão, um milhão e duzentos. Um milhão e setecentos não, né, pessoal? Façam ali o golpe do cassino pra liberar o desconto, tá bom? Mas você vai querer ter um desse na sua garagem. Né? Porém, igual eu falei, financeiramente falando, custo-benefício não é tão bom. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje fica por aqui. Se você quer ver eu modificando, customizando algum carro, deixe aqui o carro na descrição. Beleza? Aí eu compro o carro aqui, tudo e upo o vídeo pra vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho